Romanos capítulo 8, verso 31, está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos vivendo um momento de grande pressão, pressão econômica, pressão familiar, pressão de todos os lados, mas entenda uma grande verdade, se Deus é por você, você pode todas as coisas, Deus te fortalece, e se Deus é por ti, quem será contra ti? Então não haja no braço, não confie em si mesmo, não espere das pessoas o socorro, porque muitas vezes as pessoas às quais nós confiamos são frágeis, não podem nos ajudar, mas Deus pode. Que você declare e que você incorpore essa verdade, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, você pode todas as coisas, você sobrepujará toda e qualquer adversidade, mas entenda uma grande verdade, você precisa conhecer a Deus, precisa ter intimidade com Deus, porque a visão que você tem de Deus determina o teu posicionamento diante das lutas, diante das pressões, diante do medo do futuro, que quando você reconhece a Deus, você se torna forte, quando você conhece a Deus, você não vive ansioso, porque você sabe que aquele que começou uma boa obra é poderoso, é competente para cuidar de você, entenda essa grande verdade, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que pedimos? Então, que você se aproprie dessa verdade, Deus é por ti, Ele é Pai e Ele te ama e Ele cuida de você, mas você tem que se aproximar dEle e crer que o Senhor te chama para uma comunhão íntima com Ele, para andar com Ele, viver nos princípios da palavra do Senhor, para que tudo quanto você fizer, você faça de acordo com a palavra de Deus, nos princípios da palavra do Senhor, que você receba esta palavra, eu declaro novamente Romanos capítulo 8, verso 31, se Deus é por ti, quem será contra ti? Então, se aproprie desta palavra e creia que Deus te chama para um tempo de comunhão com Deus, que Deus te abençoe com esta palavra.